A Autoridade do Município Dili recomenda a Autoridade de Nível Posto à Aldeia, a Atorganiza a Comunidade de Rolimpeza Geral e a Cada Bairro. A Presidente da Autoridade do Município Dili, Gregório Saldanha, a Ator recomendação de dar uma visita ao Papa Francisco do Timor-Leste, além de visita ao Papa Francisco do Timor-Leste, a Comemora-Loron Consulta Popular Batinanduanulo Recin Lima e a Loron Tolonulo Fulane, NBC Participa-Rússia, Secretário-Geral, Nações Unidas, António Guterres. A Presidente da Autoridade do Município Dili, Gregório Saldanha, a Ator recomendação de Rússia, a Conferência da Imprensa e a Salão de Edifício de Administração do Município Dili, sexta semana de Rússia. A Administradora do Posto Administrativo Sira coordena com o líder comunitário Sira, a Forratena mobiliza a comunidade Sira, a Ida-Ida controla a Sira no bairro, onde a Marototo tem que sair fora, e a fora de Fatim, Calicheiros, e a Estrada Ibon, no Label e Sunfoer. A Autoridade Comunitária Sira tem que organizar a comunidade Sira, e a Sira na área, onde a Rálo limpeza e a Ida-Ida no bairro, não organiza a PLN, onde a Ramos bedala com o esgoto Sira. PLN, pessoal, limpeza, esgotos, e a equipa de Ramos bedala Sira, valenta Sira. A Companhia Sira tem que responsabilizar a Rálo de Foer, Calicheiros, a Rálo de Alatolo e a Loura-Ida, a Rálo de Situco Nento e o Tukat, Loura-Caraico. Gregorio Saldanha mostra o subfuncionário público roto no professor Sira, a organiza estudante Sira, onde a limpeza é a redor da escola Sira, no ambiente capital de Lili, Belémons. A Tukuma, que é o edifício Sira Roto, e a Estrada Ibon, a Nessa Escola, serviço Fatim, loja, caqueos, hotel, restaurante, o selo-selo-tang, que é o ideal da limpeza, no pinta o edifício, o parede Sira, e a Serna Moenca, o Masorim. Que é o comunidade de Lili, o jovem Sira, que é a metida harmonia, na estabilidade, respeita a regra Sira, no adome, e tem ambiente, no labela e soe-feira, no estraga fatos em público Sira. Diretor da Escola Sira, que é o mobilismo Sira, que é o estudante, que é o participante da limpeza, Sira Dili, a rua Rússia Circular, e da Né Fosai. Significa que lá, a sexta-feira, é a oportunidade de ser Sira, que é o mobilismo, que é o estudante, que é o serviço, que é o serviço, que é o Ramos, que é o relato, ou o fato em público Sira. Presidente da Autoridade do Município Dili, Gregorio Saldanha-Moss, Rússia Autoridade Local, Sira, atu ratou a informação para a direção de saneamento do município Dili, que é a companhia Sira, a Rautwer, e a Bairro Laran, à tarde. O plano do governo de Rússia, outro ano do município Dili, se implementa a lei, o rigoroso, baseada na Unabé, Soefuer, e a capital Dili, a Tuir Horas. Abreu en Rau, Zémin.